A gente está aqui tentando fazer um vídeo para a Elisângela, amanhã é o aniversário dela E aí nós fizemos uma música para ela, nós vamos cantar aqui agora, certo? Acredito que ela vai gostar muito, fala um pouco sobre a história do blog, sobre o que ela posta E que vocês possam gostar também, tá? Dá uma curtida nesse vídeo aí Pensista nos seus sonhos, não desista não, mesmo que os outros achem que não é profissão Pense no seu futuro e se jogue sem medo E mesmo que as curtidas não chamem a atenção, tenha pouco seguidor, visualização Tu vai crescer que eu quero, 50 mil espero Então agora é o momento de sorrir e se alegrar Gravi mais, de moda fale mais, cabelo e maquiagem, cumprinhas e viagens, vá gravar Gravi mais, confie sempre mais, com força de vontade, a gente sempre avança no que faz Gravi mais, confie sempre mais, com força de vontade, a gente sempre avança no que faz E mesmo que as curtidas não chamem a atenção, tenha pouco seguidor, visualização Tu vai crescer que eu quero, 50 mil espero Então agora é o momento de sorrir, então agora é o momento de sorrir e se alegrar Pois seu talento te ajudará a chegar Gravi mais, de casa fale mais, cabelo e maquiagem, cumprinhas e viagens, vá gravar Gravi mais, gravi mais, confie sempre mais, com força de vontade, a gente sempre avança no que faz Gravi mais Gravi mais Gravi mais É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Nós desejamos um feliz aniversário pra ela Não é não Bibi? É sim É isso aí, aqui é a Bimael, o primo dela E a gente se juntou pra fazer isso aí Valeu? Um abraço, conto com as curtidas de vocês Eu sou a Elisângela Anjos, inscreva-se no blog belaestique.com E se você não me conhece, aproveita a oportunidade, inscreve-se em nosso canal, tá? Pra receber as notificações novas Hoje vamos falar de cabelo, gente Eu sei que tem um público que também gosta de cabelo E aí O que é que tem um público que também 나와load E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL